A gente não gosta de retail apocalipse e pra nós é retail revolution, a revolução do varejo. E na verdade, desde que o varejo é o varejo, não existe mais o ouro, a gente não tem mais loja física ou digital, não tem mais eu vendo produto ou eu vendo serviço, não tem mais ou eu foco na localização das minhas lojas ou eu foco em canal, não tem mais ou eu foco em atendimento ou eu foco em automatização do processo, é um grande erro, é tudo junto e misturado. Mas como gente é consultor, a gente não gosta de tudo junto e misturado, a gente queria botar um nome bonito nisso aqui. E a gente inventou o tal Blended, Riss, Riss. Não é bonito? Aê! O diagrama aqui que vocês têm disponível no grupo de vocês, tem nosso explicativo também. Eu queria explicar pra vocês agora como é que funciona esse número. Vamos lá! Primeiro, por que que é 3D? Porque ele tem 3 dimensões. E eu vou contar pra vocês as 3 dimensões agora. A primeira dimensão é o nosso contexto de mercado, né? É o ambiente de negócio. Tá cansado de ouvir disso, né? Um lático, inserto, complexo e ambíguo. Mas eu queria trazer um exemplo pra mostrar como de fato o mundo que a gente tá vendo agora tem acelerado. Todo mundo já viu, né? Só sair na rua. O primeiro logo é da Looking Coffee, uma rede de cafeterias chinesa aberta em 2017. 17, faz menos de 2 anos. Só que tem um probleminha nessa história. O Starbucks na China é uma baita empresa. Eles estão no mercado chinês há 20 anos. Esses caras crescem nos últimos 10 anos 26% por ano contra ano. Estou naqueles países há 20 anos. Eu cresço 26% por ano contra ano. Eu tenho mais de 4 mil lojas. Eu estou super bem. Mais ou menos. Quando a Looking Coffee começou a desafiar o estado de controle de mercado chinês, aconteceu isso aqui. Esses caras abriram 4 mil e quintas lojas no espaço 1 e meio. 4 mil e quintas lojas no espaço 1 e meio. E aí você começa. Os pontos verdes são as lojas tácticas. Os pontos vermelhos são lojas do Looking Coffee que abriam em menos de 1 e meio. Esse é o mundo Luca que a gente tá falando. É um mundo que realmente é colácteo, complexo, ambíguo. É exigir lojas da China até 2021. Esse é o mundo Luca e só um exemplo dele. Que a gente tem vivido no Brasil, nos Estados Unidos e na Ásia do mundo todo. O propósito. O propósito, no fundo das contas, das nossas empresas, é a base de tudo. O alicerce em que a gente constrói os nossos negócios. Então, ele é a razão de existir na nossa empresa, motivo pelo qual a nossa sociedade como empresa. E a gente tem visto cada vez mais empresas construindo o seu modelo de negócio baseado no propósito. As empresas sintam o propósito, mas não constroem o seu modelo de negócio baseado nele. E, de novo, muitas empresas passaram a fazer isso. Eu queria trazer. O que esses caras fazem? A Greystone Bakery é uma, obviamente, padaria. Que, basicamente, faz cookies, né? Coisas, brownies. Esses caras, eles empregam pessoas em situação de risco. Pessoas que, via de regra, não conseguem emprego. Então, esses caras entregam ex-presidiários e ex-presidiárias, viciados em drogas. Ou seja, todo mundo que bate na porta da Greystone Bakery, eles dão emprego pra essa pessoa. Tem checagem histórica dessa pessoa, que a gente chama do Brasil de capital. Eles dizem aqui que eles trocam o escrutínio, né? Esse processo, ou a burocracia, por confiança. E não para por essa. Graduados. Então, eles formam e desenvolvem essas pessoas que, via de regra, não conseguiam emprego de outra forma. Ela dá emprego pra pessoas em risco. E, pra fazer isso, ela vende cookies. Vende brownies. E, muito provavelmente, vocês já comeram um produto deles. Vocês comem por aí. Principalmente aqui no mercado norte-americano. Que tem cookie lá dentro. Esse brownie, esse cookie da Greystone Bakery. Para o consumidor, sempre no centro de tudo. O consumidor, ele sempre foi e sempre será a bússola do comércio, do consumo e do varejo. Pra onde ele for, o varejo tem que ir também. O problema é que esse consumidor tem que se movimentar de uma maneira muito mais rápida do que a ângula maioria das empresas que consegue acompanhar. Bem? Aquela empresa que faz ativos e ativos de uma maneira geral. O ponto desses caras, só em 2019 fizeram todas as ações que a gente colocou aqui. Bom, há muito tempo fundaram um 1% da venda da Patagônia vai pra entidades que protegem e defendem o meio ambiente. Esses caras do ano passado anunciaram que vão deixar de nome o logo da empresa do outro lado. Então, por exemplo, se esse fundo de investimento investe, por exemplo, numa empresa que é a rede meio ambiente, eles também estão vetando o uso da marca deles pra essas empresas. 10 milhões de dólares de crédito baseada nessa flexibilização de leis. Eles estão pegando esses 10 milhões de dólares e devolvendo pra essas mesmas instituições que defendem o meio ambiente. Colocou no New York Times falando, olha só, não cumpra essa jaqueta. Porque você não precisa de uma jaqueta nova. Você precisa entender que comprando uma jaqueta nova você tem impacto e não há co-participação no impacto no meio ambiente. A ampla maioria das lojas possui serviços de reparo, alguns serviços gratuitos, outros com preço muito competitivo. E acabaram de abrir 2019, lá no Colorado, a primeira loja de produtos remanufaturados na empresa. Foi um centro da atenção. Legal. O consumidor no centro de tudo. Vamos falar agora dos pilares desse modelo. O primeiro pilar é o pilar da operação. E que a gente tangibiliza isso como produto, eficiência e tecnologia. Eu sei que tá difícil de ler, vocês falam o que o consumidor espera que você faça. O segundo pilar é o pilar do relacionamento. Que a gente tangibiliza em storytelling, pessoas e experiência. O relacionamento é conexão e engajamento com o consumidor. E o último pilar é o pilar da solução. Ou seja, omnichannel, serviços, ecossistema. A solução é resolver a vida do consumidor. Então, baseado nesses três pilares e nos subpilares, a gente consegue avaliar as operações, entender o posicionamento delas. E o quão forte esse posicionamento está naquela operação ou não. Para a operação. Então, o nosso modelo, ela fica muito nesse lado vermelho. Tornillo, não sei se vocês conhecem, mas é o braço americano da Audi. Aquela hardstall, aquela loja de supermercados alemã. Esses caras faturam 15 bilhões de dólares. 15 bi. Então, a lógica é isso. Toda a decisão que eles tomam lá dentro é entendendo e objetivando e reduzindo o preço que o consumidor. Então, aí, corredores bastante antos, etc. e tal. Já a gente vai entender porque esse corredor é anto desse jeito. A diferença é que eles oferecem por 30 a 50% mais barato do que o competitivo direto deles. na mesma qualidade, né? Então, essa proposta de valor, né? Eficiência e preço baixo e alta qualidade dos produtos faz com que a gente tenha loja desse jeito. É muito comum, muito comum, em todos os Estados Unidos e aqui em Manhattan também é uma verdade. Na hora do rush, ela fala 5, 6, 7 horas da noite, as lojas saem desse jeito. E fica saindo da loja. Incrível, é um preço muito baixo. Starbucks Roastery, né? Fica ali na região do Meatpacking. Uma loja que vale demais a pena caso vocês não tenham visitado. Relacionamento com o consumidor. É uma loja que tem uma história dela incrível. Que te conta origem no café. Como é que é feita a torra. Os diferentes tipos de blend. O processo de produção ali daquela chifra de café que você está fazendo. Engajadas com a empresa. Preparadas para contar a história do produto e da marca. Quase entrar como na fábrica do Willy Wonka, sofrido de café. E realmente incrível. E vou dar um spoiler para vocês. Bate. Lembra que o Walmart é uma das empresas tradicionais que tem que conseguir se reinventar? Fomos lá deles. Então, absolutamente uma empresa focada em experiência. E era focada completamente no espectro vermelho. O que a gente tem visto ao Walmart fazer esse forço hercúleo, é de mudar sua estratégia para o espectro da solução. O espectro verde ali. Então, esses caras começaram a focar muito em tecnologia. Abrindo essa Intelligent Retail Lab aqui perto de Nova York. Leva uma hora, uma hora e meia para chegar lá. A loja, esse data center que é o que processa todos os dados daquela loja. Que faz a gestão daquela loja para que ela seja cada vez mais eficiente. Precisa encorados na fortaleza das suas lojas. Então, anunciaram há um ano, um ano e pouco, que todas as lojas de Walmart oferecem agora serviço de pickup. Ou seja, você compra online, passa lá no drive-thru, abre teu porta-mala, abre e mostra o QR Code de solução do lado, o funcionário coloca as coisas dentro do teu porta-mala e você vai embora. Reduzindo a Walmart é conhecida para ser um dos pioneiros e oferecer serviço para o consumidor em diversos espectros. Desde serviços de saúde, serviços financeiros para as startups dos últimos anos. Inclusive, startups super reconhecidas como Bonobos, Modicloaf. Fora as parcerias que esses caras têm feito, inclusive com chineses, como vocês podem ver aí, para de fato conseguir reinventar suas operações. A House of Innovation do ano passado, só que esses caras estão em todo o espectro. Todo o espectro. Então, não necessariamente uma empresa vai focar em um espectro vermelho, ou amarelo, ou verde. Na verdade, cada empresa precisa encontrar o seu blend, o seu espectro, a sua proposta única de valor que oferece ao seu consumidor. No caso da Nike, ela joga em todos os pontos aqui. Comprados na região, nos quarteirões aqui daquela loja, baseados nos dados do e-commerce. É uma loja muito focada em eficiência operacional. Então, qualquer produto que você encontra na loja, você queira experimentar, você abre o aplicativo da Nike, escaneia o QR Code daquele produto, o produto vem até você em 2, 3 minutos no máximo. Tecnologia. Toda experiência de loja é integrada com o aplicativo da Nike Plus, que é nisso. Então, você pega um tênis que você achou bonito, você descobre que aquele tênis foi usado por um corredor X na maratona de bosta, que o tempo dele foi recorde para homens no dia X. Contando a história daquele produto. Pessoas absolutamente treinadas, capacitadas, engajadas com a máquina, prontas para te dar uma experiência incrível de loja. Uma experiência que é realmente incrível, uma loja que chama muita atenção, e que é um prazer comprar os produtos da Nike lá dentro. Absolutamente focada em um mini-channel. Então, um dos livros de experiência que a gente tem lá dentro, não existe PDV tradicional, não tem caixa. O único jeito de você comprar qualquer produto é baixando o app da Nike e pagando através do aplicativo, fazendo com que a experiência seja totalmente integrada para o consumidor também. Mandar a fazer produtos da Nike feitos sob medida para você. E claro, todo o ecossistema Nike, né, de atletas, de parceiros, de co-branding, que são expostos de uma maneira extensiva lá na loja. Então, vocês percebam aqui que, de novo, não tem uma equação exata para cada uma das lojas, cada um dos modelos de negócio. Cada loja precisa encontrar, de novo, o seu blend ideal, o seu posicionamento ideal e a proposta que está fazendo aqui essa ótica. Do Blender BD3D e, claro, avaliar a operação de vocês também sobre essa ótica. Onde eu gostaria de ter meu espectro e onde, de fato, eu estou conseguindo posicionar uma empresa e oferecer isso ao meu consumidor. Gente, obrigado e vou passar a volta para o Marinho. Mais de um bilhão e meio de reais em fraudes para mais de três mil clientes que estão conosco. Nós não atuamos apenas no combate à fraude, mas na geração de confiança e melhor experiência do consumidor para aumentar a receita de nossos clientes. Estar sempre um passo à frente para que você possa vender mais e melhor. Isso é ClearSale.